PURUMBA Que faltam e faço um chudô Mas como inante ninguém Eleva a vida assim tão só É só quero amor Que ajudou meu sonho Um chudô pra mim Legenda assim Que alegria me ouvir Que que peio pa Peio 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 Que faltam e faço um chudô Que falta me faço um chudô Mas como inante ninguém Eleva a vida assim tão só É só quero amor Que ajudou meu sonho Um chudô pra mim Legenda assim Que alegria me ouvir Que que peio pa Peio Que que peio pa Peio Que te peio pa Peio Obrigado.